Nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa farinha de ossos. Olha, isso aqui é uma farinha de ossos, né? Que eu estou fazendo aqui para me jogar nos meus tomateiros, tá? Nas minhas mudas de tomateiros. É uma farinha de ossos. Eu vou estar mostrando para vocês no vídeo como é que eu fiz essa farinha de ossos. Eu fiz aqui de um jeito bem simples, né? Aqui são ossos de frango, da coxa e sobrecoxa. A farinha de ossos é rica em fósforo e rica em cálcio. Que são macronutrientes que a planta não consegue se desenvolver bem se faltar. Então assim, eu vou estar mostrando para vocês agora na sequência do vídeo. Com materiais básicos aqui, né? Você pode fazer aqui na sua casa, no chão da sua casa. E é bem fácil de fazer, tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês na sequência e vocês acompanhem aí no vídeo, tá? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Juntei toda essa farinha de ossos aqui, tá? Confesso a vocês que dá um pouquinho de trabalho, não é tão fácil, né? Então aí você guardando os ossos aí do almoço, do jantar aí, você vai juntando e depois você lava eles e coloca no sol, deixa uma semana no sol descansando lá. Eles vão ficar bem sequinhos e depois você bate com a marreta e vira essa farinha. Porque assim, ele desse jeito aqui, ele não passou pela queima, né? Que tem pessoas que fazem essa farinha, mas eles queimam no fogo e vira farinha também. Mas eu entendo que pode ser que perca alguma coisa, né? Nessa queima. E aqui não, aqui tá um osso mesmo bem, digamos assim, um osso cru mesmo, né? E fica até aquele cheiro forte, então aqui acho que tá bem forte aqui esse adubo, né? Ficou bem forte e com certeza a planta vai gostar, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo aqui, peço que se inscreva no canal, dê um like aí e compartilhe o vídeo. E se tiver alguma dúvida, comente embaixo, tá bom, gente? Obrigado e até o próximo vídeo.